Olá, seja muito bem-vinda a mais um dia de rotina aqui na minha casa. Hoje o dia está bem cheio e eu vou amar ter sua companhia por aqui. Eu vou organizar com vocês a casa toda e também vou mostrar a receitinha daquele macarrão de panela de pressão ultra rápido que eu vou fazer na hora do almoço. Mas para começar o dia bem animada eu vou começar passando um cafezinho. Quem aí também só acorda de manhã depois de tomar um bom cafezinho. E olha que delícia essa fumacinha. O dia hoje amanheceu bem frio por aqui. Olha só, o termômetro está marcando 11 graus. Aqui para a minha cidade esse clima é praticamente congelando. No frio parece que a gente tem mais preguiça na hora de sair da cama. Olha só aqui em casa quem é o último a se levantar. O João morre de frio e o Theo está ali convencendo ele a começar o dia de brincadeiras. E ele nada de querer levantar da caminha. De manhã a batata também aparece para pedir ração. E é o momento que eu aproveito para fazer um carinho nela. Porque depois durante o dia ela fica sumida para a rua. E eu vou aproveitar que eu estou aqui para mostrar para vocês o lugar novo onde vai ficar o meu lixo reciclado. Ele está provisório aí nesse latão atrás da porta. Mas o armário onde eu vou colocar ele já está quase pronto. Lembra nos vídeos passados que estava um buracão nessa parede? Pois é, o pessoal já colocou o fundo de gesso. E logo logo esse armário vai estar prontinho. E vai fazer parte da minha lavanderia. A tomadinha para carregar o meu aspirador já está ali esperando. E a batata já está pedindo para sair. Ela é uma gata muito passeadeira. E eu vou aproveitar e mostrar para vocês um pouquinho de como está a frente aqui de casa. Parece ruim, mas a obra já está quase nos finalmentes por aqui. Esse final onde a gente coloca os acabamentos demora um pouquinho mais. Mas olha só, o muro da lateral da casa toda já foi pintado da mesma cor daquela parede da piscina. E o pessoal agora está fechando o escritório. Para quem sempre me pergunta das cores e dos revestimentos que eu estou colocando por aqui. Eu vou fazer uma listinha depois com todos os acabamentos que eu estou usando. E quem sabe te inspirar. Ah, e agora eu estou mostrando a porta de entrada que ainda não foi colocada. E a minha sala está aquela baguncinha matinal básica. Eu separei uns brinquedos ali para doação. E agora eu vou começar a colocar a ordem na casa. Hoje eu vou começar o dia lavando roupa. A porta da lavanderia eu estou mantendo fechada porque está entrando muito frio por ali. E também evita que venha muita poeira da obra. Aliás, essa obra no inverno está sendo ótima. Porque eu estou mantendo a casa todinha fechada. Assim eu evito que entre tanto pó por aqui. E se é a sua primeira vez por aqui no canal, primeiro seja muito bem-vindo. E depois deixa eu te explicar essa bagunça que está na minha casa. Eu estou fazendo uma reforma na parte da frente da casa. E também troquei alguns pisos. Pintei a parte do quintal. Tudo pelo lado de fora. Eu também mexi um pouco na marcenaria. Minha casa no momento está meio em obras. Mas logo logo ela vai estar toda ajeitadinha. E a gente volta com a programação normal. Com muito conteúdo bacana de casa por aqui. Então se é a sua primeira vez, aproveita e já se inscreve no canal. Que eu vou amar ter você por aqui. Minha casa fica no interior de São Paulo. E eu tenho duas crianças pequenas. O Theo e a Dora. E também tenho dois filhinhos pets que vocês já viram. O João e a Batata. E para as amigas que já são de casa. É muito bom ter vocês por aqui de novo. Eu amo quando vocês me colocam comentários. E eu sou muito grata pela visita de cada uma. No vídeo passado eu contei que eu estava decidindo a cor que eu ia pintar a fachada da minha casa. E depois de fazer muitos testes. Eu finalmente fechei uma cor super bonita. Que eu não vejo a hora de pintar e vir mostrar para vocês. Por aqui estamos em férias de julho. Esse ano foi tão corrido. Que eu nem acredito que as crianças já estão em recesso escolar de novo. Parece que foi ontem que eles voltaram a ter aula. E agora já estão em casa de novo. Nessas férias a gente vai ficar bem quietinhos por aqui. Por conta da pandemia e também da reforma. Ainda bem que eu já estou super acostumada com as crianças em casa. Desde que a pandemia começou. Eu estou me desdobrando entre home office e cuidar das crianças. Então por aqui acho que essas férias vão ser suaves. Eu gosto de começar meu dia colocando a cozinha, a sala e a varanda em ordem. Eu chamo esses três ambientes da área social da casa. Eu sempre penso que se acontecer alguma coisa e eu precisar sair. Ou as crianças quiserem que eu leve elas no parquinho para brincar. Ou qualquer outro contratempo que não dê para arrumar o restante da casa. Pelo menos a área social está em ordem. E a gente passa o dia na casa mais arrumadinha. E se chegar alguém de surpresa aqui em casa. Pelo menos a área social está arrumada. E tem dias que acontece isso mesmo. Alguma coisa me tira de casa. E eu acabo conseguindo arrumar os quartos só na parte da tarde. Eu gosto muito dessa divisão que tem na planta da minha casa. A área social e a área íntima são bem divididas. E quando não dá para arrumar os quartos durante o dia. Eu simplesmente fecho a porta do corredor. E eles ficam bagunçados mesmo. Eu procuro ir fazendo as coisas aqui em casa conforme eu vou tendo tempo. E sem me sobrecarregar demais com os afazeres aqui da casa. Lidar com a casa pode ser uma coisa muito estressante. Se você se colocar muitas tarefas em um dia. E se cobrar muito em relação às atividades. E se você fica muito estressada com os cuidados da casa. É muito fácil se desentender com seu companheiro. Ou com seus filhos. E eu já vi gente até brigar com os pets por conta da bagunça. A casa é o lugar da família. E é muito gostoso ter uma casa toda arrumada e bem limpinha. Mas a gente nunca pode se esquecer do objetivo principal. Que é ter um lugar de harmonia para você conviver com a sua família. Então vai fazendo um pouquinho por vez. Conforme for dando tempo. E sem se obrigar demais. Porque assim você consegue levar um dia a dia mais leve. E sem se estressar com as pessoas que você ama. Aqui em casa para facilitar o meu dia a dia. Eu invisto em tudo que for prático. E que for me dar algum atalho para os cuidados com a casa. Eu adoro cuidar da casa. Mas eu não gosto de perder muito tempo. Ou fazer coisas muito complicadas. Tudo que eu não gosto de fazer. Eu fico procurando corta caminhos. Para ter o mesmo resultado. Só que sem ter todo o trabalho. Por exemplo. Eu não gosto de limpar o piso. Com pano de chão e com balde. Porque eu não gosto de ficar mergulhando a mão na água suja. E torcendo o pano. Mas eu achei um jeito bem prático. De ter meu piso super limpo. Usando um mop spray. Então tudo que você não gostar de fazer. Gaste um tempo pensando. Se não tem um jeito mais prático. E mais rápido. Para você se livrar daquela tarefa. Com o mínimo de trabalho possível. Na minha rotina. Eu gosto de sempre separar as tarefas. Por tarefas que eu faço todos os dias. E algumas que não tem tanta prioridade. E eu faço eventualmente. Por exemplo. Arrumar a cozinha. Arrumar a casa. E colocar as coisas no lugar. Eu faço todos os dias. Eu também passo mop spray na casa toda. Todos os dias. Eu arrumo as camas todos os dias. E eu acho que meio que é isso. A minha lista do que eu faço diariamente. É muito menor. Do que a lista das tarefas que eu faço eventualmente. E esse eventualmente. É quando dá tempo mesmo. Ou quando eu vejo que aquilo está muito precisando ser feito. Eu já recebi alguns comentários. Perguntando o que eu passo na pedra da minha bancada. Para ela ficar assim sempre brilhante e limpinha. E gente. Eu só passo paninho de microfibra. Ele é muito eficiente para a limpeza. E ele já vai lustrando a pedra. E deixa ela assim bonita e brilhante. Sem nenhum produto químico. Eu passo esse paninho de microfibra úmido. Várias vezes por dia. Nas minhas bancadas. E também na mesa. Em várias superfícies aqui em casa. E quando eu preciso fazer limpeza. Aí sim eu uso esse spray multiuso. Que é da marca Eve. Ele é muito bacana. Eu já mostrei ele algumas vezes aqui no canal. E você compra pelo site dessa marca mesmo. Aqui em casa eu tenho substituído todas as embalagens. Por vidros para fazer o armazenamento. Além da minha dispensa ficar bonita e organizadinha. Eles conservam muito melhor os alimentos. Até os petiscos do João. Eu gosto de guardar em vidro. Assim fica mais fácil para pegar. E conserva por mais tempo. Outra coisa que eu sempre mostro aqui para vocês. É que eu escolho um lugar da casa. Que no meu caso é esse puff. Para fazer meu pit stop da bagunça. Eu vou recolhendo tudo que eu vejo. Que está fora do lugar em casa. E vou colocando aí nesse puff. Porque depois é só pegar as coisas daí. E guardar. Eu acho bem mais fácil do que guardando uma coisa por vez. As duas mesas que eu tenho aqui em casa são protegidas por um vidro em cima. Isso torna a limpeza muito mais prática. E também conserva a mesa de madeira por mais tempo. É só passar um paninho e elas estão brilhando. Esse aparador que eu tenho aí na minha sala de jantar. Ele estava com um móvel provisório embaixo dele. Que eu retirei agora para doação. E eu estou louca para encontrar um puff. Ou umas banquetas bonitas para colocar ali embaixo no lugar. E limpando o balcão da churrasqueira. Eu já olhei para minha plantinha. E eu achei que ela estava muito desanimada. Eu também não tenho uma rotina para molhar as plantas. Tirando minha samambaia. Que eu coloco água todos os dias. As outras plantinhas da casa. Eu olho para elas. E sinto se elas estão precisando de água ou não. Quando as folhinhas começam a ficar meio tristinhas. Está na hora de colocar mais água. O João veio comigo arrumar o quarto. E já está procurando um lugarzinho no sol. Ele morre de frio. Mas ele não consegue ficar de roupinha. Ele fica super incomodado. E uma tarefa diária no inverno. É dobrar muitos cobertores. Eu gosto de fazer desse jeito. Deixando eles enroladinhos. Assim na hora de guardar no meu roupeiro. Eles ficam mais organizados. Na minha cama mesmo. Eu só deixo o lençol de baixo. E o cobre leito. Assim a arrumação do dia a dia. Fica bem mais prática. Esse cobre leito eu comprei de uma marca conhecida. Mas eu tenho a sensação de que ele é muito pequeno para a minha cama. Apesar de ter comprado do tamanho certo. As pontas da colcha ficam pouco caídas. Eu acho que ele devia cobrir mais a base do colchão. Esse é um problema de cama grande. A minha cama é tamanho King. E eu tenho a impressão que os cobre leito sempre ficam um pouco curtos para ela. E olha só a preguiça do João tomando um solzinho. Ele está meio dormindo sentado. E agora eu vou mostrar para vocês a confusão que está o quartinho da Dora. Ele está até com a porta fechada. Com o clima frio. O Theo resolveu vir dormir com ela. E eles fazem uma bagunça de cobertas e cabaninhas. Eu acho muito fofa a relação que os dois têm. E apesar da bagunça que eles fazem na hora de dormir. Ainda assim eu incentivo. Não tem nada melhor que dividir o quarto com o irmão quando você é criança. Qualquer medo ou monstro noturno que possa aparecer. O irmão está lá para te dar um apoio. Quando eu era criança eu dividi o quarto com a minha irmã. E por muito eu pensei em fazer o quartinho dos dois juntos. Para eles terem essa vivência de infância. Mas como é um menino e uma menina. Tudo me levou a fazer um quarto separado para cada um. Ah, mas hoje em dia o Theo vira e mexe, pega o colchão e vai dormir no quarto dela. E eu acho isso bem legal. No quarto das crianças eu arrumo as camas da mesma forma que eu arrumo a minha. Eu enrolo todas as cobertas e levo para guardar no roupeiro. Depois eu só coloco o cobre-leito por cima do lençol e arrumo os travesseiros. Fica bem prático organizar dessa forma. E lá no fundo vocês já conseguem ver a pintura nova da parte externa da minha casa. Eu amei esse tom de cinza com o piso amadeirado. Eu vou fazer um vídeo passando todas as referências para vocês de cores e dos materiais que eu usei. O espelho do quarto da Dora está sempre todo marcado de mãozinhas e boquinha. Ela adora passar um tempão nesse espelho se arrumando e se maquiando. E o que me salva são esses lencinhos umedecidos próprios para limpar vidro que eu já deixo guardados ali no armário do banheiro dela. Aí é só pegar o lencinho e passar. Aí eu já aproveito e passo nesse espelho, no vidro da porta e também no espelho do banheiro. E agora vamos de Mop Spray. Como a marcenaria aqui em casa acabou de ser instalada e não está tendo mais circulação de obra aqui dentro. Eu dei um tempo do aspirador e eu voltei a fazer a limpeza do piso só com o Mop Spray. É muito mais prático e infinitamente mais rápido não precisar passar o aspirador e poder limpar só com o Mop direto. O piso fica limpinho e muito brilhante. Eu estou usando agora esse Mop Spray da Noviça. Antes eu estava usando o da Flashlimp e como o meu quebrou, eu comecei a usar esse que eu já tinha guardado aqui. Que eu ganhei uma vez deles para testar. Esse Mop também é muito bom, mas é como dirigir um carro diferente. Parece que no começo a gente estranha o formato do cabo, o peso do Mop, porque eu estava muito acostumada com o meu da Flashlimp. Mas eu já estou me adaptando e é bom que eu testo mais essa marca para poder contar aqui para vocês minha experiência. Agora eu comprei para testar o Mop Lave Seca. Que ele também é esse estilo flat, também com pano de microfibra. Só que ele vem com o baldinho para você lavar e secar. Eu já tive uma experiência com esse Mop, mas eu comprei um genérico chinês e eu não gostei nem um pouco. Agora eu comprei um da marca Flashlimp. Eu comprei pelo Mercado Livre e no site falava que ia chegar hoje. Ah, e quem aí também fica super ansiosa quando fala que um produto vai chegar naquele dia. E o pior é que eu acabei de falar, tocou o meu interfone e chegou o meu Mop da Flashlimp. Olha só que bonitinho. Eu comprei o modelo Fit, que é menorzinho. E eu achei ele uma gracinha. Ele parece ser de uma qualidade bem bacana. Agora só falta testar. Eu vou testar ele bem direitinho. E eu vou fazer um review bem caprichado lá para o Ode Casa. Aquele outro canal que eu tenho aqui no YouTube. Agora eu vou deixar ele de lado que eu preciso fazer o almoço. Eu vou fazer um macarrão de panela de pressão que fica pronto em 10 minutos. É muito rápido mesmo e ele me salva em dias que eu estou mais corrida. Enquanto o bacon já está fritando lá na panela de pressão, eu vou aproveitar para recolher esses paninhos e um tapete que eu tinha colocado para lavar. Eu sou daquele tipo impaciente na cozinha. Eu não gosto de ficar esperando nada e mexendo nada por muito tempo. Então eu sempre vou colocando as coisas para fazer. Enquanto espero, vou fazendo outras coisas. Aliás, aqui em casa eu sempre estou fazendo duas ou três coisas ao mesmo tempo. E às vezes isso atrapalha um pouco eu filmar aqui para vocês. Às vezes eu começo a fazer uma coisa e esqueço de terminar a filmagem, porque já vou fazer outra, atender o interfone, acudir uma criança. Por aqui é vida real total e a gente se vira nos 30. Às vezes alguma atividade eu começo a gravar fazendo e esqueço de terminar gravando. Mas eu tenho certeza que vocês me entendem, porque na casa de todo mundo é assim. A gente acaba sendo multitarefas para dar conta de tudo. Mas voltando à receita do macarrão. Esse macarrão é feito todo na panela de pressão. Primeiro eu estou fazendo a carne moída. Normalmente eu já tenho carne moída pronta, então é bem mais rápido para fazer esse macarrão. Mas como hoje eu não tinha, eu vou fazer primeiro a carne moída e depois eu vou fazer o macarrão na mesma panela. Para essa receita, são 300 gramas de carne moída para meio pacote de macarrão parafuso. Se você quiser, você também pode incrementar esse recheio e não fazer somente o bolognisa. Você pode colocar a calabresa picadinha, pode colocar azeitonas, o que a sua imaginação mandar. Às vezes as crianças pedem para colocar salsicha, fica tudo muito gostoso. Hoje eu vou fazer um bolognisa básico. A carne vai cozinhar na panela de pressão por 10 minutos e depois eu vou começar a fazer o macarrão. Enquanto isso, eu quero aproveitar que está um dia super friozinho e eu vou fazer um pão de calabresa na minha panificadora para levar para o pessoal da obra. Eles estão dando duro por aqui e de vez em quando eu gosto de mimá-los com alguns lanchinhos. Eu estou usando a receita do livrinho que vem com a panificadora. A panificadora vem com um copo de medidas e também com essa colherzinha. E eu só vou seguindo passo a passo. Eu não sou a melhor pessoa do mundo na cozinha, só que eu sigo receita super certinho e minhas coisas costumam dar certo. Essa panificadora não tem erro. É só seguir a receita do livrinho com as quantidades indicadas e fica tudo uma delícia. Esse pão de calabresa vai vários temperinhos na massa e fica muito saboroso. Ele vai sair quentinho no começo da tarde e eu tenho certeza que o pessoal da obra vai amar. E o mais bacana dessa panificadora é que é muito rápido para fazer os pães. Vocês repararam que eu coloquei a carne moída para cozinhar e coloquei a panela de pressão programada para 10 minutos. Só então que eu comecei a fazer o pão. E vocês vão ver que eu vou terminar de fazer esse pão e colocar ele dentro da máquina antes mesmo da carne terminar. É realmente um pão feito em 5 minutos. E toda vez que eu faço pão, eu vou super bem até a hora de colocar a farinha. Tá tudo organizado na minha bancada, mas na hora que entra a farinha, olha só a bagunça que eu faço. Prontinho! O pão vai para a máquina e agora é só eu limpar essa sujeira. E agora é só eu limpar essa sujeira. E agora minha carne ficou pronta. É só tirar a pressão e eu deixo ela refogando um tempinho para secar aquela aguinha que fica no fundo. Para fazer o macarrão, a carne moída tem que estar bem sequinha. Eu gosto de colocar um pouquinho de colorau na carne para ela ficar mais vermelhinha. Dessa vez eu não tinha colorau em casa, então ela ficou mais branca. E como na receita vão 300 gramas de carne, depois eu vou separar 200 gramas que eu vou guardar para deixar pronta no meu freezer. A próxima vez que eu for fazer macarrão, eu pego esses 200 gramas e misturo com alguma outra coisa, ou uma calabresa, ou uma salsicha, ou alguma outra coisa. E já tem o macarrão pronto bem mais rápido, já que a carne já está andada. E agora é hora de picar a calabresa para colocar no pão. O pão vai batendo e quando a panificadora começa a apitar, ela avisa que está na hora de colocar o recheio, que no meu caso vai ser a calabresa. Eu vou cortar em quadradinhos bem pequenininhos e vou dar uma refogada, porque eu não gosto muito de usar calabresa crua nas receitas. e vou cortar em quadradinhos bem pequenininhos. Enquanto a calabresa refoga, a minha carne já secou. Eu vou separar um pouquinho para ficar em 300 gramas de molho para duas de água. E aí é só programar a panela de pressão para 10 minutos. O cheirinho da calabresa fritando já atraiu a Dora para a cozinha. 10 minutos depois e o macarrão já está pronto. É muito fácil fazer esse macarrão e é uma receita quebra galho para aqueles dias de pressa esse macarrão salva. E como o macarrão cozinha dentro do molho, ele fica muito saboroso. Ele sai assim com um pouquinho mais de água, mas é só esperar uns 5 minutinhos que essa água seca e ele fica cremoso e perfeito. Faz aí e depois me conta nos comentários. Eu gosto de colocar a panificadora na bancada da churrasqueira. Assim ela fica trabalhando ali quietinha e não me atrapalha na cozinha. E olha só, eu coloquei a calabresa e ela já está misturando toda a calabresa na massa. fica melhor do que se eu estivesse sovando à mão. Esse pão fica perfeito. Já já vai ficar pronto e eu venho mostrar para vocês. Enquanto isso, eu vou colocar a roupa que acabou de lavar na secadora. Ah, eu ando num amor por essa secadora, principalmente nos dias frios. E algumas horas depois, olha só o meu pão de calabresa prontinho e assado. Essa máquina é incrível. Olha por dentro, a fumacinha saindo. Eu vou levar para o pessoal da obra e eles vão amar. A gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.